Atenção seguidores do blog, é muito babado. Hoje estamos na prainha, em Seadinha, na cidade de Paulista, é isso aí. Viemos conferir a caminhada da tartaruga ao mar. Vamos aí, Flávio. E o blog é muito babado, na oportunidade de encontrar o JJ, e ele vai falar desse projeto. E aí, JJ? Tudo bom, pessoal? Um abraço aí aos amigos aí. É muito babado esse blog, essa página que está revolucionando aqui na cidade do Paulista. E dizer que nós estamos aqui nesse momento, está na Enseadinha, acompanhando a eclosão das tartarugas Pente, o nosso querido aqui, Tonico, o Alpassos, e toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, realizando esse trabalho de monitoramento e de soltura das tartarugas. Um trabalho excepcional, é importante a preservação da natureza e a educação para as nossas crianças e jovens. Então, acompanhe na gente os oficiais da Prefeitura, principalmente no Instagram, que a gente está divulgando lá. Sempre que houver eclosão das tartarugas, isso, para que a comunidade, a população possa acompanhar. Parabéns pelo trabalho dele, estamos sempre à disposição. O compromisso também é muito babado na área aí, mostrar o que rola na sua cidade. É muito babado. É muito babado. Amigo, um abraço. Fui de estar aqui no monitoramento. Hoje é dia de caminhada das tartarugas marinhas aqui na cidade do Paulista. Terão outras. Vem conferir com a gente, é bom. Quando a gente recebe a informação da população, ao desovar tartaruga marinha, a gente vem, encontra o ninho, marca o ninho e conta 45 dias. 45 dias a gente intensifica o monitoramento, todos os dias. Por quê? Porque ela é Claude entre 45 e 60 dias. E aí imagina o trabalho da gente, todos os dias a gente está aqui na praia, acorda de 6 horas da manhã. A equipe toda, a equipe é composta por mais outras pessoas, que é a Bruna Maldonado, o Thiago, a Jeane, que hoje não estão, mas o trabalho da gente é esse. Todos os dias a gente está aqui. Parabéns, meu amigo, parabéns, porque um trabalho desse tem que... E eu quero justamente que as pessoas venham, porque isso daqui é um bem ambiental, um bem de todos. Então, gostaria muito que outras escolas estivessem aqui, crianças estiverem aqui. Por quê? Porque elas já vão crescer com outra consciência, uma consciência da preservação, da conservação. É diferente de eu estar em uma sala de aula falando, mostrando a foto. Aqui não, aqui vai estar vendo a tartaruga, entendeu? 1, 2, 3, 4. Chegou o grande momento. A primeira tartaruga já está chegando na água. Mostra aí, Flávio. A primeira tartaruga já está chegando na água. 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 Legenda Adriana Zanotto